Bom dia a todos! A gente vai tratar hoje de um tema que é a família Enterobacteriaceae, que é um tema, como vocês vão ver ao longo da aula, bastante amplo. E aí, até por conta disso, antes da gente entrar propriamente na aula, eu vou fazer um pequeno comentário sobre a família Enterobacteriaceae. Dar uma aula como essa é mais ou menos como colocar uma tanga num elefante. A gente vai ver que essa família tem dezenas de gêneros, cada gênero com dezenas de espécies. E é claro que a gente, mesmo selecionando, fica um volume de informação muito grande. E à medida que a ciência avançou ao longo dos últimos anos, esse volume só aumenta. Então, é um grande desafio dar uma aula como essa. E até por conta disso, eu vou aproveitar e lembrar como é que a gente dava aula antigamente, muito antigamente, em que a gente não tinha muito acesso à informação. Então, as informações estavam quase que exclusivamente em biblioteca, em livro. E não existia tanta informação assim sobre os micro-organismos. Então, aquele modelo que hoje está ultrapassado de aula, em que a gente tem aqui um professor como uma jarra, com o conteúdo como leite, e o aluno como um copo, esse era um antigo modelo em que o professor dava aula e o dar aula era despejar conteúdo em cima do aluno. Isso funcionou por algum tempo, mas é evidente que quando esse volume de informação cresceu demais, a gente passa a ter um problema. Um problema de sobrecarga de informação. Então, a ideia de uma aula, ela mudou bastante. E por isso, a gente, quando vai dar aula, a gente não pensa simplesmente em dar tudo o que é necessário, mas dá o suficiente para que vocês estejam instrumentalizados para conseguir se localizar no mundo e para buscar mais informação quando isso for preciso. Então, vocês vão ver que ao longo dessa aula aqui, eu vou falar muita coisa, mas eu vou deixar de falar de muito mais coisa, porque não é possível abordar tudo. Mas eu acho que se vocês tiverem esses pequenos pontos essenciais, vocês conseguem se localizar, e quando vocês forem ter outras disciplinas ao longo do curso, e vocês ouvirem algumas coisas, vocês vão ter noção do que se trata e vão poder buscar isso de forma bastante eficiente. Então, essa é a ideia geral que vai ficar aqui na aula. E aí a gente parte para o roteiro, que é algo que me foi pedido para colocar como um facilitador para a gente fazer um percurso ao longo da aula, e eu criei esse roteiro aqui. Então, tem sete tópicos. Primeiro, por que a gente está estudando essa família? Eu acho que é sempre importante falar isso em qualquer aula. Para que a gente está estudando isso? Segundo, eu vou dar uma visão panorâmica da família. Isso aqui é bastante rápido. Vou traçar as características que definem os membros dessa família. Então, evidentemente, por que eles estão nessa família. Um tópico que é importante para as enterobactérias é a estrutura antigênica. Então, a gente tem ele aqui como um destaque. E vocês vão entender por que quando ele chegar. O tópico 5 é um volume bastante grande em que eu vou apresentar alguns gêneros para vocês. Então, grande parte da aula se refere a esse tópico 5. Vou falar de forma bem breve sobre resistência às drogas, que no caso das enterobactérias é bem importante. E, por fim, eu vou fazer um geralzão de diagnóstico. Então, é isso. Nós vamos percorrer esses sete tópicos aqui. Eu vou colocar aqui na parte de cima o título desses tópicos para que vocês se localizem à medida que a aula for evoluindo. E a gente começa sobre o por que estudar essa família aí, família enterobacteriaceae. Primeira coisa, eles são grandes causadores de infecções urinárias. Provavelmente, são os maiores causadores de infecção urinária que a gente tem. Então, esse já é uma grande importância dos agentes dessa família. Segundo, eles são grandes causadores de gastroenteritis. Então, diarreias e desenterias. Terceiro, eles estão muito associados com quadros de septicemias. Especialmente em pacientes hospitalizados. E, circunstancialmente, alguns conseguem causar pneumoniae também em pacientes hospitalizados. E, por fim, dentro da família enterobacteriaceae, eu tenho uma categoria de micro-organismos que a gente chama de indicadores. Indicadores de contaminação fecal. Então, essa é uma outra importância. É um pouco diferente das quatro anteriores. E até coloquei aqui uma notícia para ilustrar isso. Água no Rio de Janeiro, que estava com suspeita de ter problemas, mas eles não encontraram coliformes fecais. Ainda bem que vejam a cor que a água estava. E aí, a gente vai para a visão panorâmica da família. Então, o que tem dentro dessa família? Apenas isto aqui. Mais de 40 gêneros. Isso aqui é algo bastante extenso. E, obviamente, a gente não vai ver tudo isso nesta aula. Ainda bem. O que a gente vai ver é isto aqui. Gênero enterobacter, citrobacter, escherichia, clebsiella, proteus, salmonela, shigella e iersinia. Esses são os gêneros que a gente vai ver na aula de hoje. E aí, eu já passo para o terceiro item, que são as características definidoras dos seus membros. Então, o que caracteriza o pessoal que está dentro dessa família aí? Obviamente, é um grupo muito heterogêneo. Eu tenho muito gênero, então, o grupo é, por origem, muito heterogêneo. Eles são bastonetes, grã-negativos, anaeróbios facultativos, não formam esporos. Aliás, frequentemente, muitas dessas bactérias são sensíveis no meio ambiente. E eles são catalase positivos e oxidase negativos. Aliado a isso, tem uma outra coisa que ajuda a definir as enterobactérias, que é o hábita delas. O hábita delas é o trato gastrointestinal do homem e dos animais. Especialmente os intestinos. E é óbvio, se o hábita é o intestino, e se eu tenho animais na natureza que defecam, eu vou encontrar essas bactérias também no solo, em água de rio, lago, em esgoto, etc. Então, a gente considera que o hábita dessas bactérias é amplamente disseminado, porque eu encontro ela em muitos lugares. Outra coisa que ajuda a definir essa família é que ela tem uma estrutura antigênica muito complexa, e eles fermentam diversos tipos de açúcares. E dentro da área médica, é um dos principais grupos de patógenos que a gente conhece. Aqui é um slide mostrando uma coloração de grã, mostrando o bastonete grã negativo. Aqui é a prova da catalase. Então, elas são catalase positivo. Lembrando que a catalase, ela catalisa esta reação de peróxido de hidrogênio em água e oxigênio. Isso aqui é um escape de radical livre ali dentro de fagócitos. A prova da oxidase, que é negativa. Então, essa é a prova para enterobactérias. E, por fim, lembrando o hábita principal, embora não o único, das enterobactérias, que são os intestinos do homem e dos animais. E aí a gente passa para a estrutura antigênica. E aqui eu vou fazer um parênteses. Por que a gente está vendo isso? No caso das enterobactérias, eu tenho lá de ver diferentes gêneros e muitas espécies. Mas o fato dessas bactérias serem amplamente disseminadas fez com que fosse necessário ter um nível maior de resolução na caracterização dessas bactérias. E isso para quê? Para a gente achar fontes de infecção. Se é uma bactéria que está em todo lugar e eu tenho um paciente que se infectou, eu preciso descobrir de onde veio essa infecção. Mas eu encontro essa bactéria em tudo quanto é lugar. Então, só com gênero e espécie, eu não consigo achar a fonte da infecção. Então, para isso, não só para isso, mas especialmente para isso, se pesquisou características de ajuste fino. E uma delas são as diferenças antigênicas. Então, eu tenho bactérias que têm um gênero, uma espécie, e dentro dessa espécie eu tenho diferentes sorotipos com base em diferenças antigênicas. Isso é extremamente importante para rastreamento epidemiológico. E os antígenos que são usados são especialmente estes três aqui. O antígeno H, que é um antígeno flagelar. O antígeno O, que é o antígeno do LPS, que é o lipopolisacáride, que a gente encontra em bactéria grã negativa. E o antígeno K, que é o antígeno da cápsula. Esses são os três antígenos que são usados basicamente para fazer essa sorotipagem. Existem ainda alguns antígenos de colonização, mas os principais são esses aqui. Aqui é uma ilustração do antígeno flagelar. Então, algumas dessas bactérias têm flagelos e a gente vai usar as pequenas diferenças antigênicas para fazer essa sorotipagem. O antígeno O, que é o LPS, e o antígeno K, que é a cápsula. E aqui um exemplo de como a gente usa isso. Escherichia coli O55K5H21. O que quer dizer isso aqui? Que esta Escherichia coli aqui é bem específica. Ela tem um antígeno de LPS, que é o 55, o capsular, que é o 5, e o flagelar, que é o 21, dentro de uma grande diversidade de antígenos nesses antígenos aí. Então, várias dessas bactérias, elas recebem, além do nome e sobrenome, que é o gênero e a espécie, elas recebem essas siglas aqui para identificar qual é o sorotipo que eu estou falando, qual é a cepa que eu estou tratando. E se vocês repararem, este tópico aqui, estrutura antigênica, em que a gente falou de flagelio, LPS e cápsula como um rastreador epidemiológico, são também fatores de virulência. Então, simultaneamente, isso aí ajuda a bactéria a produzir a doença. Não são só esses os fatores de virulência das enterobactérias, eu tenho outras coisas. Então, eu tenho toxinas, eu tenho fímbrias, eu tenho parasitismo intracelular, eu tenho sistemas secretórios variados e eu tenho sideróforos, que ajudam essas bactérias a causar a lesão tessidual, escapar da resposta e se disseminar pelo corpo. Aí, em cada gênero, eu faço, às vezes, um ou outro comentário de acréscimo, mas esse aqui é um geral sobre fatores de virulência de enterobactéria. E aí, finalmente, a gente parte para gênero por gênero. Vamos começar pelo gênero Escherichia, que é a bactéria mais estudada do mundo. A gente tem muitos e muitos e muitos trabalhos já há várias décadas sobre Escherichia coli. Por isso, o grau de detalhamento nesse gênero é enorme. E aqui, eu coloquei alguns tópicos. A principal espécie que nos interessa é a Escherichia coli. Ela é um habitante normal de microbiota intestinal. É o principal agente de infecções urinárias. Olha esse número aqui, 90%. Então, fora ela, eu tenho alguns outros agentes que vão responder por 10% das infecções urinárias. É um agente de diarreias e de desenterias. Lembrando que desenteria e diarreia são fezes líquidas. E desenteria são fezes líquidas com sangue e com debris celulares. É um causador de septicemias e também de meningites em crianças. E aqui é uma tabelinha mostrando o que a gente chama, na microbiologia, de patotipos da Escherichia coli. Porque são tipos de E. coli que causam quadros bastante característicos e que permitiram que a gente classificasse a E. coli. Todos eles aqui, eles terminam em EC, que é a sigla para Escherichia coli. E eles costumam começar com duas letras que são uma abreviatura da caracterização. Então, eu tenho EPEC aqui, que é enteropatogênica. ETEC, enterotoxigênica. EEC, enterohemorrágica. Enteroinvasiva. Enteroagregativa. E assim por diante. E aí, cada uma tem algumas características. A EPEC está muito relacionada a diarreias em crianças. A ETEC causa um quadro que a gente chama de diarreia do viajante. E ela pode causar quadros de diarreia extremamente graves. Porque a pessoa pode desidratar muito rápido e ter um problema cardiovascular. Eu tenho a EEC, que é a enterohemorrágica. Essa aqui é uma das mais virulentas que a gente tem. Ela ficou famosa por estar associada com surtos em redes de fast food. E também num surto que entrou para a história como o maior surto, o mais letal surto de infecção por E. coli. Que foi na Escócia, nos anos 2000. Que matou 40, 50 pessoas. Ela produz uma toxina chamada verotoxina. E ela dá uma colite hemorrágica que pode evoluir para uma síndrome hemolítico-urênica com falência renal. A cepa que ficou famosa é essa que está aqui. O157H7. Essa cepa ficou bastante famosa. Essa bactéria aqui é um habitante normal de microbiota intestinal de ruminantes, como por exemplo, bovinos. Então, no processamento da carne bovina, eu posso ter contaminação da carne por esta bactéria. E ela pode eventualmente chegar no consumidor final, se ela não for adequadamente cozida, frita, assada, etc. Se ela não passar por um processo térmico adequado. Eu tenho a enteroinvasiva, que causa uma desenteria semelhante à Shigella. A enteroagregativa provoca quadros de diarreias crônicas. Essa aqui fugiu um pouquinho da sigla, da EC, que é adesividade difusa. Ela está especialmente relacionada a infecções urinárias. E eu tenho essa invasiva aderente, que também não causa diarreias. E que parece estar associada com a doença de Crohn. Então, reparem, o fato dela ser a bactéria mais estudada do mundo, redundou num grau de caracterização extremamente minucioso sobre os tipos de E. coli que causam doenças. Aqui é uma E. coli com as suas fímbrias em volta, que são esses pelinhos. Aqui um esqueminha mostrando a função das fímbrias para adesão, que a gente já viu em aulas anteriores, de fator de virulência. E aqui uma foto das E. coli no epitélio intestinal. E aqui um detalhe sobre a questão dos coliformes totais e fecais que estão associados à E. coli. A gente tem essa categorização de coliforme total para um grupo bem específico de bactérias que consegue fermentar lactose a 35, 37 graus em 48 horas com produção de gás. Quem se encaixa nessa descrição? Estes quatro gêneros aqui. Escherichia, Klebsiella, Enterobacter e Citrobacter. Então, os coliformes totais são usados como indicadores de contaminação fecal. Porém, tem uma crítica para essa classificação. Qual que é? Este gênero, Klebsiella, Enterobacter e Citrobacter, o que se diz é que eles podem habitar e se multiplicar no ambiente. Então, não necessariamente eu posso dizer que estas bactérias estando presentes há contaminação fecal. Já no caso da Escherichia, a coli, como ela é uma bactéria muito frágil e ela aparentemente não se multiplica muito no meio ambiente, se considera que o hábito dela primordial é o intestino. Então, quando eu encontro a E. coli em qualquer local, é porque aquele local teve contato com fezes. Isso aqui também é meio cercado de polêmica, mas é um raciocínio que foi feito e a gente utiliza isso na formulação do que a gente chama coliformes fecais, que são aquelas bactérias que fermentam lactose nesta temperatura de 45, 47 graus, com produção de gás em 48 horas. Quem que consegue fazer isso? Somente a Escherichia coli. Então, a E. coli seria o melhor indicador de contaminação fecal que a gente tem. O gênero Salmonella, que causa as famosas Salmonelloses, é uma bactéria que tem uma classificação extremamente confusa, por quê? Em termos de homologia de DNA, eu só tenho duas espécies, a Entérica e a Bongori, mas eu tenho muitos sorotipos, centenas e centenas de sorotipos que os autores tratam como se fossem espécies. E essa é a classificação que eu vou adotar aqui para estar em consonância com os livros-textos. O reservatório da Salmonella, assim como outras enterobactérias, também é o trato gastrointestinal, só que destaque especialmente as aves. Então, a gente vai ter uma associação dela óbvia com carne de frango e ovos. Elas têm um sistema de virulência para resistir ao pH do estômago, graças à resposta de tolerância ao ácido, como a gente chama. E eu coloquei aqui algumas espécies. A Salmonella tife, que é a mais importante, que causa o quadro mais grave. Ela tem uma dose infectante muito baixa, da ordem de 100 mil células. Isso é bastante baixo em termos de dose infectante. Tem bactérias que precisam de 1 milhão a 100 milhões de bactérias para conseguir infectar um hospedeiro. Eu tenho a Salmonella paratife, que causa febre paratifoide. A Salmonella tifimúrio, que é a mais comum causadora de gastroenterite, mas é bem autolimitante. A Salmonella enteritides, que está relacionada com o ovo. E a cólera suís, que na verdade é de suíno, mas que eventualmente ela tropeça na gente e causa doença no ser humano. E aí o quadro é bastante mais grave. Aqui alguns detalhes da relação dela com os alimentos, porque basicamente a infecção vai ser via oral fecal. Ela tem uma resistência aumentada ao calor quando eu tenho pouca água, atividade de água baixa, e presença de açúcar, sacarose. É o caso, por exemplo, de ovos desidratados. Alimentos que têm muita gordura ajudam a Salmonella a se proteger da acidez gástrica. E aqui eu faço até um parênteses. As pessoas que tomam inibidores de bomba de próton para tratar gastrite e refluxo, são um potencial suscetível. Por quê? Porque uma das defesas que a gente tem é a acidez estomacal. Essa bactéria já tem um sistema para enfrentar essa acidez. Mas na ausência de pH ácido, ela, mesmo em doses muito baixas, consegue causar infecção. Então a gente tem bastante associação, e aí não é só com a Salmonella, com muitos outros agentes de gastroenterite, entre uso de inibidores de bomba de próton e um nível aumentado de infecções gastrointestinais. E eu reforcei aqui as fontes de infecção. Aves, ovos, laticínios também podem conter, e qualquer tipo de alimento que foi preparado em superfícies contaminadas em que você tem contaminação cruzada de alimentos crus e cozidos. Eu destaquei aqui os ovos que sofrem a contaminação na galinha por via vertical ou horizontal. Então por via vertical o ovo é formado com a Salmonella lá dentro, e pela via horizontal a Salmonella contamina a casca e consegue penetrar no ovo. A gente estima que um em cada cem ovos tem Salmonella. Ou seja, comer ovo cru não é uma boa ideia, porque você tem 1% de chance de pegar uma Salmonellose. E a contaminação cruzada de alimentos crus e cozidos, eu fiz a questão de dar um destaque aqui pelo seguinte, o médico não é simplesmente uma pessoa que vai tratar uma doença. ele é também um profissional que vai ajudar a educar em saúde. Então é preciso que o médico tenha noção de algumas informações para poder orientar os pacientes. E por isso que eu fiz questão de colocar isso. A contaminação cruzada que acontece com carne de frango envolve, por exemplo, o uso de facas que são usadas para cortar a carne crua e a mesma faca é usada para cortar a carne cozida. Então aí eu tenho a passagem da Salmonella, que estava na carne de frango crua, para uma carne que foi cozida e aí essa carne não vai ser reaquecida, mas ela fica com a bactéria, que pode até crescer ali e infectar uma pessoa. Este tipo de coisa foi o que aconteceu no surto da Escócia, mas aí relacionado à Escherichia coli, aquela H7O157, mas o princípio é exatamente o mesmo. Então eu uso a mesma faca para cortar carne crua e carne cozida. Reparem, um simples hábito de usar uma faca para cada coisa ou higienizar a faca teria evitado 40, 50 mortes pela E. coli H7O157. Aqui no caso da Salmonella, acontece a mesma coisa. Eu tenho a carne de frango como grande fonte aqui. E, de forma muito semelhante, eu tenho a questão de lavar carne de frango. Talvez vocês já devam ter ouvido falar que não se deve lavar a carne de frango. Por que se diz isso? Pelo seguinte, na verdade a carne de frango vem com Salmonella, ela tem uma certa contaminação de Salmonella. Se você lava na pia a carne de frango e existem alimentos ao lado que vão ser consumidos em natura, do jeito que eles estão, sem aquecimento, você corre o risco de respingar água com Salmonella nos outros alimentos, que depois você vai ingerir. É claro que se a gente tiver consciência disso, você simplesmente lava a carne de frango, desinfeta a pia e não coloca nada ali que possa ser contaminado. Mas, como medida geral para a população, o que se sugere é que não se lave a carne de frango para evitar esse tipo de coisa. Então, isso aí também é uma espécie de contaminação cruzada. E aqui no caso da Salmonella, eu tenho quatro formas clínicas. Eu tenho as gastroenterites, que é a forma mais comum de todas. Eu tenho um período de incubação que vai de 6 a 48 horas, mas costuma ser de 24 horas. Os sinais clínicos são febre, dor de cabeça, náusea, vômito, não tem sangue, é uma diarreia comum. E o principal agente dessas gastroenterites são a Salmonella tifimúrio. Esse tipo de quadro, ele regride espontaneamente. Então, sem a gente fazer nada, a tendência é, após alguns dias, 3, 4, 5, até 7 dias, essa gastroenterite se curar sozinha. Eu tenho os quadros de septicemia. septicemia é generalização de processo infeccioso, é um quadro mais sério. Qualquer Salmonella pode causar esse tipo de quadro, mas as principais que a gente tem são a Salmonella tif, a Paratif e a Colera Suis. A Salmonella tif, a gente vai falar depois na Feb Tifoide. Aqui no caso da Salmonella tif e Colera Suis, eu tenho um período de incubação bastante longo. Os quadros da Paratif em especial, eles são bem mais brandos que a Feb Tifoide. E eu vou ter Feb, Vômito, Diarreia e o quadro da septicemia em si. No caso da Feb Tifoide, que é a doença mais importante pela gravidade dela, eu vou ter a Salmonella tif, que é uma bactéria que consegue atravessar a parede intestinal, infectar os macrófagos, se espalhar pelo corpo e ela volta para a vesícula biliar e tem uma reinfecção, vamos dizer assim, porque ela cai novamente, vai cair na luz intestinal. São quadros bastante mais sérios, bastante mais graves. Então, eu tenho febre, dor de cabeça, mialgia, anorexia, mal-estar. O período de incubação vai de uma a oito semanas. E uma parte das pessoas que se cura acaba se tornando um portador crônico. Ou seja, vai disseminar essa bactéria para o meio ambiente. Se ele for um manipulador de alimentos sem higiene, vai fazer estrago. Isto não é incomum. E, por fim, eu tenho o quadro, que é a colonização assintomática, que eu falei anteriormente aí. Então, uma pequena parcela da população tem salmonela tife ou salmonela paratife, meio que habitando a microbiota intestinal sem causar doença. E aí vai acabar sendo um disseminador desses agentes. Aqui é um slide mostrando a salmonela com os flagelos que estão aqui. E eu tenho aqui as fímbrias em volta dela, que são esses pelos mais curtos. Aqui ela está sofrendo uma fissão binária. E aqui eu resolvi falar especificamente de um fator de virulência, até porque ele vai servir para as outras enterobactérias que a salmonela tem, que ajuda ela a penetrar no hospedeiro. Eu desenhei aqui uma célula M, que é aquela célula de epitelio intestinal, que acaba colocando para dentro antígenos para serem processados ali pelas células da submucosa. e as salmonelas, elas têm um sistema que é chamado sistema de secreção tipo 1, que é como se fosse uma seringa, vamos dizer assim. É uma seringa que vai injetar dentro dessa célula M uma série de proteínas que vão rearranjar o citoesqueleto celular. E esse rearranjo vai fazer essa célula M engolfar a bactéria para dentro. Ou seja, a bactéria induz a célula a colocar ela para dentro. É mais ou menos como alguém que vai na porta de uma casa, toca a campainha, conta uma história triste, pede um copo d'água, entra e aí depois dentro de casa vai fazer um assal. Então, a salmonela tem esse jeito engenhoso de penetrar pelas células do hospedeiro para conseguir penetrar no corpo. Aqui é uma imagem bem bonita mostrando justamente esse engolfamento aqui que está ocorrendo. Eu tenho aqui as salmonelas. Reparem que eu tenho uma perda aqui da estrutura da célula e aqui o engolfamento pela membrana da célula que estava aqui embaixo, no epitélio intestinal. Então, é uma imagem bastante bonita essa. Esse sistema secretório não existe só em salmonelas. Aqui é um meio que a gente usa para a salmonela que se chama Agar salmonela shigella, difícil de lembrar, ou Agar SS. Ele é um meio seletivo porque ele impede o crescimento de gram positivo e de outras enterobactérias. E ele também é um meio diferencial porque ele vai detectar o sulfeto de hidrogênio. Ele tem alguns componentes aqui que vão ajudar na detecção do sulfeto de hidrogênio e as colônias vão ficar com esse aspecto preto aqui. O gênero shigella tem estas espécies aqui. A espécie tipo é a shigella disenteriae, mas eu tenho a flexenere, boide e zonei. E o hábita dessa bactéria é intestino de primatas e nós somos primatas. Então, isso nos interessa. E a shigella produz uma disenteria. Então, lembrando que disenteria é uma diarreia com sangue e restos celulares. E, no caso da shigella, também com pulso. Ela provoca abscessos e necrose na parede intestinal, dá muita cólica. Mas, apesar disso, apesar desse descritivo que parece muito feio, você provocar lesões em epitélio, você ter sangue nas fezes, o quadro costuma ser autolimitante. Olha aqui. Então, a shigellose não é um quadro grave. Porém, como ela costuma dar em crianças, aí a gente tem que tomar um certo cuidado. A shigella não é invasiva como a salmonella. Então, é muito mais difícil ela dar uma septicemia. Por isso que o quadro acaba ficando restrito a uma gastroenterite que até se resolve sozinha também. E eu coloquei aqui alguns pontos que são interessantes. As shigellas são extremamente frágeis no meio ambiente. Então, quando você come um alimento que está com shigella, é porque ele foi contaminado agora, recentemente. Mas isso nem é o mais comum. O mais comum é ele estar associado com crianças, porque as crianças não costumam ter muita higiene. E se você tem uma criança com shigellose, e ela não tem higiene, brinca com os colegas, facilmente ela passa para os outros, especialmente porque, olha a dose infectante da shigella, 200 células. Comparem com a salmonella tife, que eram 100 mil células. Então, a shigella tem um potencial de infecção tremendo. O que a gente diz é que até uma simples mosca pode transmitir. Então, se uma mosca pousar em fezes com shigella, recentes, e vai e pousa numa coxinha, e você morde essa coxinha, você pode se infectar pela shigella. Mas a maioria dos quadros está associado com escolas de crianças pequenas. Aqui eu coloquei um pouquinho dos fatores de virulência. Ela tem um sistema de secreção tipo 3. Ela faz um tipo de parasitismo de fagosto diferente da salmonella. Ela se multiplica no citoplasma e não no vaculo. Tem uma toxina que no intestino, ok, ela dá uma gastroenterite que a gente já conhece. Mas se a bactéria causar septicemia, essa mesma toxina vai ter um efeito neurotóxico. E aí o quadro é bastante mais grave. Aqui é uma colônia de shigella. E aqui é uma notícia recente, de uns 5, 6 anos atrás, sobre um surto que ocorreu numa escola no ABC, aqui no estado de São Paulo. Ficou famoso o surto. Pegou um número bastante grande de crianças com shigellose. Então, isso ilustra aí a principal característica desse gênero. O gênero Klebsiella, ele tem estas espécies aqui, a Klebsiella penumoniae oxitoch granulomatis. A penumonia é a espécie tipo do gênero. A Klebsiella granulomatis está ligada a doenças sexualmente transmissíveis. Ela causa o granuloma inguinal, que é também chamado de donovanose, por causa do antigo nome dessa bactéria. E aqui eu coloquei um exemplo da lesão e um fagosto aqui parasitado, o qual foi feito a coloração de guinça. E a gente consegue ver os corpos de donovan, que são característicos do granuloma inguinal. As outras espécies estão associadas com pneumoniae, infecções urinárias e, eventualmente, infecções de feridas. Eu vou me centrar na Klebsiella pneumoniae, que é a mais importante. São bactérias capsuladas. Trato gastrointestinal e, olhem que diferente, trato respiratório. Então, eu tenho uma enterobactéria que pode estar normalmente no trato respiratório. Isso é um diferencial em relação às outras enterobactérias. É uma bactéria tipicamente oportunista, não está associada com diarreias. Isso aqui é bastante interessante. Não está associada com diarreias. E eu tenho dois pontos aqui de destaque. Um deles é linhagem multiresistente. Foram descobertas linhagens de Klebsiella com genes com enzimas de carbepenase que inativam várias drogas que a gente utiliza para tratamento. Elas ficaram famosas como KPC. KPC foi usado para designar alguns genes de resistência e, vulgarmente, na imprensa, foi usado para chamar a bactéria. Então, essas linhagens multiresistentes são um grande problema. Por quê? A Klebsiella não produz doença em paciente imunocompetente. Mas em hospitalizado, sim. Ela produz quadros de pneumonia. Se eu tiver um paciente hospitalizado com uma pneumonia por Klebsiella e ela for multiresistente, eu tenho um baita de um problema. Por quê? Porque o paciente está debilitado e eu não consigo achar droga para tratar. Então, quando começaram a ocorrer esses surtos de Klebsiella pneumonia multiresistente aqui, o que aconteceu? Isso foi um Deus nos acuda. Diversas UTIs tiveram que ser fechadas aqui no Brasil para desinfecção, para esterilização dos equipamentos. Por quê? Isso é um perigo muito grande. Então, essa bactéria acabou ficando famosa por conta dessas linhagens multiresistentes que apareceram. E, além disso, não há nada tão ruim que não possa piorar, apareceram linhagens que são chamadas de hipervirulentas. Estas linhagens aqui são realmente virulentas para imunocompetentes, mas não são multiresistentes. Então, a gente tem uma ideia, e depois a gente pode discutir isso na aula síncrona, de que nós podemos ainda vir a ter o pior dos mundos. Se eu tiver uma recombinação genética de linhagens multiresistentes com as linhagens hipervirulentas, eu posso criar uma bactéria que vai fazer muito estrago. Aqui é uma imagem de Klebsiella, bastonete grã negativo, com dois fagócitos. Aqui é um exemplo, a imagem de cápsula de Klebsiella. E aqui é a colônia dela. Ela tem a colônia mucóide, como qualquer bactéria com cápsula teria. E aqui é só um exemplo de várias notícias que saíram na imprensa ao longo do tempo, falando sobre essa superbactéria, que seria a Klebsiella pneumonia multiresistente, que o pessoal chama de KPC. Então, a superbactéria é alerta para hospitais, desinfetologista, matéria de 2010. Esta matéria aqui do Jornal de Brasília, morte por KPC fecha UTI no Mato Grosso. Superbactéria KPC faz 122 vítimas em hospitais na Paraíba em 2015. E aqui também falando novamente da Klebsiella na Espanha. E aqui um artigo falando da linhagem hipervirulenta, que também é chamada de hipermucoviscosa, Klebsiella pneumoniae. A gente passa agora para o gênero Iersinia. E aqui é uma das doenças que esse gênero pode causar. Esse quadro, que aliás eu gosto bastante, chama O Triunfo da Morte, é do Peter Bruegel, de 1562. É um quadro que ilustra a peste negra ou a peste bubônica, que devastou a Europa, matando praticamente um terço da população, 25 milhões de pessoas. Isso foi um flagelo extremamente grande e é causado pela Iersinia pestes. Eu coloquei aqui um descritivo das doenças, mas eu não pretendo ler, vai ficar aqui só para consulta de vocês. Nós temos a peste bubônica aqui no Brasil? Temos. Muito raro. A peste pneumônica, que é muito mais grave, que tem uma letalidade de 100%, a gente não tem. Mas a peste bubônica, transmitida pela picada de pulga de animais silvestres ou de roedores, a gente tem no Nordeste, algumas partes do Nordeste, e em Teresópolis, no Rio de Janeiro. Mas são quadros muito raros e eles são monitorados, felizmente. E aí, basicamente, a Iersinia pestes, um patógeno de animais silvestres, principalmente roedores, ela tem uma série de fatores de virulência, LPS, para todas as enterobactérias, uma série de toxinas, cápsula, ilha de patogenicidade com sideróforo, um gene que ajuda ela a destruir componentes do sistema complemento, também, e desfazer rede de fibrina para ela se espalhar. E também tem um sistema de secreção, análogo ali ao que a Samonela tem, que ajuda ela a parasitar macróficos. Aqui uma pulga, transmissão da peste bubônica. E aqui uma coloração de guinça, mostrando a Iersinia pestes. ela aparece como se fosse uma uma bactéria torcida, ela tem alguns trechos mais claros na estrutura dela. Então, ela é um pouco diferente. E é usado guinça, que é uma coloração que acaba engrossando, porque ela é um bastão muito fininho. E a gente tem aqui as outras duas espécies. A pseudotuberculose e a enterocolítica, que é a mais importante para nós. São bactérias super disseminadas, tem diferentes sorotipos. E o que elas causam? Uma gastroenterite autolimitante. Ou seja, quem tem gastroenterite por Iersinia, se deixar sozinho, a pessoa se cura sozinha. Certo casos que têm comprometimento do sistema imunológico. Um dado interessante, essas bactérias aí, elas são psicotróficas. O que é isso? Dentro do grupo das psicrófilas, que crescem de 0 a 20, as psicotróficas crescem de 0 a 7 graus. Ou seja, temperatura de geladeira. Então, existe uma associação dela com alimentos em refrigeração. A principal fonte dessas bactérias são suínos. E eu tenho uma série de alimentos que estão relacionados a elas. Carnes, leite, derivados, verduras. Aqui, uma coloração de grã. Bastonete grã negativo. A gente passa por proteus. Que tem duas espécies. Proteus mirábiles e proteus vulgares. Esta aqui é outra bactéria que não causa diarreia. Assim como, por exemplo, a Klebsiella. Então, não tem o gastroenterite associado a ela. Mas ela é uma grande causadora de infecções urinárias. Tem como fator de virulência flagelo e a enzima urease. E tem uma resistência variável às drogas. A urease que ela tem, é uma enzima, quebra ureia em amônia. Então, a ureia que a gente tem na urina é quebrada em amônia e dióxido de carbono. Por que ela faz isso? Porque a nossa urina tem um pH mais ácido e acidez não é uma coisa que a bactéria costuma gostar. Então, o pH ácido é ruim para a bactéria. Quando ela produz essa enzima, ela consegue alcalinizar a urina e tornar o ambiente da urina propício para o próprio crescimento dela. E, além disso, obviamente, ela tem os flagelos, que é o que está sendo mostrado aqui em volta dessa bactéria. Torna ela móvel, ajuda o espalhamento da bactéria ali pela uretra ou por outros tecidos. aqui é um proteus em placa e quando a gente semeia ele cresce, ele anda pela placa, então ele forma ondas ali de movimentação. E eu coloquei este artigo aqui só para lembrar o seguinte, o que o proteus causa são infecções urinais. Muito eventualmente, muito raramente, qualquer enterobactéria pode causar outros quadros. e eu coloquei aqui uma endocardite só para ilustrar. Então, endocardite por proteus, lembrando que eles podem ocasionar outros tipos de quadros, mas são coisas raras. O gênero serrátia, aí a gente tem a espécie mais importante, que é a serrátia marcessens, é um patógeno oportunista de pacientes hospitalizados, então ele tem uma importância em ambiente hospitalar muito grande. Algumas cepas produzem um pigmento avermelhado, a gente vai ver que essa é uma característica que chama muito a atenção. Tem uma resistência aqui a aminoglicosídeos e penicilinas. Aqui a colônia da serrátia, ela é alaranjada até avermelhada, vermelho sangue mesmo. Um grã dela. E aqui uma sepse por serrátia. E aqui uma serrátia é que tem um gênero de resistência, de multiresistência. E aqui é um aspecto pitoresco, vamos dizer assim, da serrátia. Alguns eventos aí de sangue que apareceu em santos, em hóstias, em que o pessoal relaciona isso com religião, são especulados que talvez seja um crescimento de serrátia. Por quê? Porque como ela tem esse pigmento avermelhado e sob certas condições ela consegue crescer muito bem e muito rápido, isso explicaria aparecimento de sangue em algumas estátuas de santos ou em hóstias, como foi o caso aqui que está descrito nesta notícia. E, por fim, o gênero Enterobacter, a espécie mais importante é o Enterobacter aerógenes. Ele está relacionado a infecções urinárias e alguns quadros septicemias. Só que a septicemia é em paciente que está muito debilitado, porque ele é basicamente oportunista. Essa aqui não é uma bactéria que consiga causar doença em gente imunocompetente. Então, é basicamente uma bactéria muito importante em ambiente hospitalar. E, destaque dos destaques. Aqui, tem uma grande resistência às drogas. Então, é uma situação muito delicada quando você tem um paciente. Para pegar Enterobacter, ele tem que estar muito mal. E aí, se ele pega, você tem extrema dificuldade para tratar. Então, são quadros que chamam muito a atenção. E aqui, eu coloquei um artigo comentando sobre o Enterobacter no hospital, uma septicemia por Enterobacter. E aqui, falando sobre os fatores de risco. Alguns tipos de cirurgias, hospitalização prolongada e outras situações que debilitam o hospedeiro e tornam ele suscetível ao Enterobacter. E a gente muda agora de tópico. Passa para resistência às drogas. Esse grupo das Enterobacter, eu tenho um problema sério de recombinação genética, porque elas conseguem fazer recombinação genética via conjugação, transferindo plasmídeos de resistência às drogas e também de fatores de virulência. E eu tenho transferência dentro da mesma espécie e entre gêneros também. Então, esse aqui é um destaque que eu dou que torna as coisas mais problemáticas para a gente. Esse aqui é um slide mostrando as 11 bactérias com maiores problemas de resistência no mundo. Se a gente for olhar essa tabela, três delas, três de 11, são Enterobacter. Escherichia coli, Klebsiella pneumonia e Enterobacter. E aqui, um antibiograma para lembrar que, quando eu tenho suspeita de algumas dessas bactérias que têm histórico de problemas de resistência, necessariamente, eu tenho que fazer antibiograma. E, por fim, o último tópico, diagnóstico das Enterobacter. Como é que a gente faz o diagnóstico desses agentes? O diagnóstico passa por microbiologia clássica, a sorotipagem, eventualmente imunodiagnóstico e, eventualmente, biologia molecular. A microbiologia clássica, como a gente já viu, ela segue essa sequência, exame direto, semiadura, isolamento e identificação. É evidente que, de acordo com o tipo de material clínico, eu tenho diferenças. Uma infecção urinária, o exame direto faz todo o sentido. Por quê? Porque na urina, teoricamente, eu não devo ter nada. Se tem alguma bactéria ali, é porque ela está causando alguma infecção. Então, é muito fácil eu identificar ali a morfologia, o comportamento tintorial dela. Mas, no caso de fezes, é quase impossível. As fezes, eu tenho muita bactéria. Então, fazer um exame direto de fezes não me ajuda muito. Então, esse sistema aqui, esse sisteminha, esquema, ele é muito geral, mas ele vai variar de acordo com as circunstâncias. Então, ele segue exame direto, semeadura, isolamento e a identificação da bactéria. O exame direto, a gente vai fazer a coloração de grã para verificar se é um bastonete grã negativo, se ele tem algum arranjo especial ou alguma característica especial. Isso diz para a gente que é interbactéria? Não. Por quê? Porque existem muitos outros bastonetes grã negativos. Então, o exame direto, ele começa a filtrar. mas ele não ajuda muito. O que vai ajudar mais a gente é a continuidade desse processo com a semeadura e o isolamento das amostras. E aí, eu vou utilizar frequentemente agar, meios de cultura seletivos. Por quê? Em muitos casos, como, por exemplo, no caso de fezes, eu tenho uma mistura de bactéria muito grande. Então, se eu não usar um meio seletivo, eu não consigo isolar o agente etiológico. O meio mais usado no caso de interbactérias é o agar maconque. Ele é um meio especial por quê? Ele é seletivo, então ele tem sais bilhares e cristal violeta que impede grã positivo. Então, reparem, eu tenho que usar esse meio quando a minha suspeita é por grã negativo. Senão, eu vou deixar um grã positivo que eventualmente está causando a doença, não vai conseguir crescer, eu não vou fazer o diagnóstico. Então, ele tem que ser usado com critério. Então, ele é seletivo e, ao mesmo tempo, ele é diferencial. Por quê? Porque ele vai me distinguir as bactérias que fermentam a lactose. As bactérias que fermentam a lactose ficam com essa cor corde rosa e as bactérias que não fermentam a lactose ficam com essa cor comum aqui, creme de colônias genéricas de bactéria. Então, ele é distintivo também para nós. Diferencial. E a identificação final passa pelas provas bioquímicas ou o que a gente chama de bioquimismo bacteriano. Bom, bioquimismo bacteriano é um pesadelo. E, como eu não quero aterrorizar vocês, a gente vai usar um único exemplo aqui para falar de bioquimismo bacteriano de enterobactérias. Nós vamos ao meio TSI, que é a sigla para Triple Sugar Iron. É um meio que usa três açúcares, glicose, sacarose e lactose. Usa um indicador de pH, que é o vermelho de fenol, e o sulfato ferroso de amônio, que é usado para detecção de sulfeto de hidrogênio. Então, esses são os componentes desse meio TSI. E, aqui em cima, tem um descritivo de como a gente interpreta. Não vou entrar nesse tipo de detalhamento. Por quê? Porque não é o objetivo da aula a gente ficar especialista em interpretação do meio TSI. Mas eu vou dar alguns exemplos para vocês verem. A Escherichia coli, que é uma bactéria extremamente importante para nós, o que ela faz com esse meio? Ela usa todos os açúcares, tanto com oxigênio quanto sem. Então, ela acidifica o meio inteiro e ainda ela produz gás aqui. Então, o meio fica todo amarelo com bolhas de gás. Essa é a característica da E. coli. Já outra bactéria, como, por exemplo, a Salmonella tif, que é outra bactéria extremamente importante pelo quadro grave que ela causa, eu não tenho acidificação da superfície. Ela só acidifica a base e ela produz o sulfeto de hidrogênio, que reage e fica preto aqui no fundo. Essa é a característica da Salmonella tif. e eu tenho a Shigella zone, que é um outro agente que não produz o sulfeto de hidrogênio, mas consegue acidificar a base, mas não acidifica a superfície. Então, isso aqui é só exemplo de como a gente interpreta os diferentes crescimentos nesse meio de cultura. Essas provas bioquímicas foram simplificadas em uma coisa que se chama APTEST, em que você tem uma régua basicamente aqui, uma régua com vários pocinhos com meios de cultura. Então, você semeia a bactéria aqui em cada pocinho, incuba, depois você vai ter uma viragem de cor e você interpreta essa viragem de cor segundo o padrão. Isso aqui é mais prático, mas é um pouquinho instável e também é mais caro que os testes tradicionais. eu tenho a sorotipagem, lembrando que a sorotipagem não é propriamente um diagnóstico, ela é um acessório ao diagnóstico para me dar qual é a cepa. Então, eu tenho identificação bioquímica e depois eu faço a sorotipagem. E aí, eu vou fazer a sorotipagem por uma prova de aglutinação ou soraglutinação usando anticorpos específicos para aqueles diferentes antígenos de LPS, cápsula e flagelo. Posso fazer imunodiagnóstico? Posso, em algumas circunstâncias isso é necessário e um dos imunodiagnósticos feitos com maior frequência é a imunofluorescência. Embora não seja o padrão ouro para nós, mas eventualmente ele é feito. E eu tenho a biologia molecular por PCR que está sendo feita, está entrando para o diagnóstico das doenças microbianas cada vez mais, mas é uma técnica mais cara do que as outras. E o PCR ele não te dá sorotipagem que é algo importante no caso do rastreamento epidemiológico. Então é importante lembrar que o PCR embora ele pareça ser milagroso, ele é altamente sensível, altamente específico, relativamente simples de se fazer, mas ele não traz todas as informações que outras técnicas trazem, como é o caso da sorotipagem. com isso, pessoal, a gente encerra aqui a aula das entrobactérias, tem uma testagem e na aula assíncrona nós vamos fazer uma experiência com uma estratégia nova. Tá ok? Então, por hoje é só. que eu vou fazer a aula